O que é que tem aqui na rocha? Legal, vamos pegar a estrela diária, bora, uuuhuu Opa Sério? Ai, 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 espera aí Tá bom, vocês já puxam aqui, então bora lá Boa Bora, bora, ui Vamos Nossa, velho Não tava preparado Mano, não tem coração Agora vamos com calma Gente, com calma, senão não dá pra ver assim Eu acho que é melhor a gente ir rápido Não conseguimos aí Não conseguimos aí, não gostei Tá, bora lá Porque não tá só Nossa, claro Gente Gente Ok, gente Bora, eu vou tentar um prêmio Não tem essa coisa mistério Não tem essa coisa mistério Nossa, ganhamos o patinho Legal, é fofinho Óbvio, é dos fofos Elegan, elegan, elegan! Elegan, elegan, vivenu! O besta Ég veit að það ég vera að það leitir! Eu tenho muito problema com essas pausas, gente, eu vou tentar, não tem muita e não lembrava, senão eu jogo só assim, para que eu dê um anúncio. Nós conseguimos muito dinheiro. Agora. Nossa, casal. Bora. Ui! Bora. Não, não cai não, sim, para ti. É uma bosta para ti. Vai conseguir de cada vez, vai ficar R$199,00, já viu isso? Vai ter uma borraça. Mas é fofinho. É fofinho, gente. Maria. Vai dar um sempre hoje mesmo, não esqueço. Tô com a borraça. Voa. O outro. O que é isso, velho. É o patinho do frio, velho. É o patinho esquimó, velho. Ah! Nosso patinho esquimó caiu aí, hein. Caiu feio. Olha lá, patinhos, que bom Vira pra cá Vamos Bora, 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 bora Bora, bora Opa Mais outro chapeolinho pra ele? Vamos ver se é melhor que esse Que eu não consegui pegar ele Nossa, o patinho bombeiro, gostei Gostei Ah, morreu isso aqui, gente Mas eu gostei desse chapéu Como que eu acho? Bombeiro ou esse? Vou usar o bombeiro que ficou misturado no patinho Olha, bora, bora, bora Tentar com esse Ainda não entendi o que é que esse canto Mas um dia eu vou entender, né? Ah, mano, um acessório Caramba, um acessório é chato Mas é um acessório Que que eu cair, velho Que que isso virou? Vira um demônio? Nossa Vira um demônio, é esse Nossa Por que que eu caí, velho? Não cai, não Boa Opa 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 Nenhum ao é nele Ó Não deu Ó Não, não, não Não Ficou fazendo o Depp, velho Ah Ficou fazendo o Depp Nossa Eu vou mandar isso Eu vou mandar A minha nota Tá bom Tá bom Não Vim com o Mariano Depp Terrado Oroa O que que você faz A minha puta Apesar de um chinho Tu agarra Pra fazer o Depp Meu Deus O que é O da cambalhota Vem A cambalhota Abre O que é isso? O que é que eu passo no meu? O que é que eu passo no meu? O que é que eu passo no meu? Carinho Ui Carpe Eita Dá pra ver o meu sangue O que é que é o meu? O que é que eu passo no meu? É tipo Um Laranjinha Nossa Sangue legal Gostei Gostei de sangue laranja Hum É parecido Com o nosso Se ele não fosse Então normal Com o Cone Diabo Nossa Vou fazendo Pingo Vamos jogar De macaqueiro Veio Porque eu gosto Muito dele Ainda não joguei com ele hoje Que raio Tenho que jogar com ele Todos os vídeos Mas ainda não joguei com ele Não faz Se faz macacadas Fazer macacadas Para a gente O nosso é Macacada legal O que você faz isto? Macaca Eu vou ficar assim Com o chinês O WhatsApp é o para o macaqueiro? Será? Nossa O cara vira um pirata Velho Gostei 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 Do piratinho Eu vou usar o piratinho Porque o piratinho ficou melhor Eu sou o pirata Macaco Não faz tanto sentido Mas O sapelzinho é bonito E esse é o aqui Mas quem que era bom Eu vou ficar com isso Eu não fico Se ele ficava Com o chapéu pirata Talvez a gente consiga Um chapéu pirata Para ele Ai Não empurra eu não Só tenho Um chapéu Para três Que é o macaco O asco E o patinho Agora É mesmo Bora Ui Ah não Passei Eu não pedi Passei Não Está na frente Eu não Não Vamos Não Vai Pode Passei O macaco Gente Eu gostei Eu gostei Do patinho Até Vou dizer Mas Você não Especialista Mas Continuo Assim O macaco Nossa Caiu Durão Tchau Gente Todos Gente Tchau!